Fala turma, mais um vídeo por aqui sobre melhorias no Doblo Home, nosso mini motorhome feito aí no Face do Blo, e agora nós estamos mostrando a reta final aqui, já fizemos muitas coisas, se você quiser acompanhar toda essa saga, tem aqui o vídeo completo na playlist, onde mostra vários vídeos que fizemos, desde o início, quando o carro estava sem os bancos, até a realização do projeto por inteiro, e agora eu vou mostrar os detalhes que a Thalia está fazendo no nosso balcão, então a gente vai ficar parte da cozinha, que basicamente é um cômodo só, quarto, sala, cozinha, tudo o que tem direito. Então olha só, estamos usando aqui o rabicho, mas tirando a luz, o motorhome também já tem luz, apesar de que estou usando outro rabicho atrás, que eu estava fazendo uma, tem a clara boia, já temos energia elétrica no motorhome, inclusive tem um vídeo aqui quentinho, que saiu da parte elétrica, que eu vou mostrar em seguida, você pode acompanhar na descrição do vídeo, que eu vou deixar registrado, e aqui a Thalia também vai colocar um outro material, como é que ela está fazendo? Está muito difícil aí, Thalia? Muito difícil. Está bem difícil? Essa é a vida, né? E aqui atrás apitou, tem o nosso detetor de gás, inclusive tem um botijão aqui P5, e olha, combinou, pelo menos aqui a primeira impressão, ele é um material bem bacana, né? Parece que ele vai ser fácil de limpar e tal. Aqui vai manter assim, né? A gente pegou a compensada naval, passou verniz, e aqui não sei o que aconteceu com essas marcas aqui, mas ficou rústico, né? Não ficou feio, ficou rústico. Aqui o carpê, cara, eu gostei. Opa, eu mexi aqui, né? Toda vez eu mexer, Thalia falou assim, não mexe aí! Agora eu coloquei a mão aqui e já mostrou o detalhezinho aqui, ó. O que que a gente vai fazer aqui pra ficar certinho? Vou colar. Vai colar aqui, hein? E você vai parar de mexer. E aí eu vou parar de mexer? É só o Roberto parar de mexer. Aqui, enfim, esse vídeo aqui é outra história que está nas nossas almofadas, a gente vai fazer um vídeo mostrando também. Na verdade é uma espuma, né? Muito bacana. Uma espuma D33, essa densidade. Ela é caracterizada como ortopédica. A gente fez essa capa aqui verde com material de, como é o nome? Aquasummer? É, Aquasummer, ele é impermeável. E tá aqui o outro rolo, que vai ser ali. Essa foi a única chapa de MDF que a gente colocou. Então por isso que a gente vai revestir aqui, porque senão... Já viu, né? Caiu a extensão aqui. Deixa eu desativar essa extensão aqui já pra não ter perigo. O ventilador tava todo vaporado, tá ali, desligou. Olha só o painel de LED, ó. Temos aí a temperatura. Temos aqui o medidor da bateria, tá cheia. Nosso interruptor da LED, interruptor do ventilador. Aqui tem as duas tomadas USB e também a cigarrete. O ventilador lá. A gente tem mais um ventilador pequeno. E aqui a gente colocou uma... Aqui a gente pensa em colocar uma fita direita também, ó. O que vocês acham? Deixem as suas opiniões. E aí, quando a gente terminar aqui, ou melhor, quando a Thalia terminar, a gente volta com o resultado final. Beleza? Senhoras e senhores, está aqui o nosso resultado. Opa! Bem na hora caiu. A gente só deixou aqui, ó, pra mostrar que a gente comprou com essa finalidade, né? Só que a Thalia resolveu fazer de outro jeito. De acordo com ela, não combinava e eu concordei com a opinião dela, que tinha essas listas laranjas aí, nossa mofada verde, nossa colchão, né? O piso vinil que é bem clarinho. Ela comprou esse marrom aqui, ó. Tipo um... Tipo um taquinho, né? Ah, parece um taquinho. E aí seria só pra bancada. Mas aí ela acabou emendando e fazendo tudo. Então, ficou tá lá em cima. Parte da geladeira também, ó. E ficou nossa pia ali no meio. E aí? Tá aprovado? Pra mim tá aprovadíssimo. Gostei bastante. Muito obrigado, Thalia. Ficou muito legal. E aí, tá feliz? Tá satisfeita? Tô. Queria ficar melhor, né? O que que tu achou que tinha que ficar melhor? Ah, os bordes que ficar melhor. Ah, o acabamento? É. É, a Thalia até falou antes que o certo era a gente ter colado isso aqui primeiro e depois posto a cuba, né? Aliás, quando forem fazer, né? É fácil assim. Deixei pra colar com uma produtiva. É, a gente acabou tendo um imprevisto, né? No nosso projeto, que foi o quê? A gente tinha um contrato que tinha a ser cumprido e aí a nossa previsão de viagem era pra ser abril. Mas, aí a gente acabou tendo que deixar um pouco mais tarde. E aí, quando a gente tomou essa decisão de, ah, vamos ter que estender pra junho e julho, a gente acabou dando uma segurada, né? E aí, a gente acabou fazendo já a parte da estrutura e aí a elétrica deixou pro final, a parte toda, caixa d'água. E aí, a gente já, enfim, montou, colocou a cuba e, enfim, seguiu a vida, né? E agora que a gente acabou por conta desse motivo. Senão, a gente teria feito tudo junto, né? E, na verdade, era pra ter sobrado do chão, né? É. A gente ia pôr um vinílico aqui, né? Inclusive, tá com mais sujeirinho aqui, porque a gente tá mexendo. Mas era pra ser vinílico aqui, e aqui era pra ser tá aqui os verdes, né? Tipo assim, só que todo verde, de uma cor só. Só que ia ter que comprar pela Shopee e a gente não falou tanto aí, né? Porque a gente... E a nossa praça ficou curto, né? E aí, a gente foi lá na loja aqui da cidade mesmo, de Pomerode, e comprou. Comprou o papel. Comprou e colou nesse momento. Enfim, é, se fosse verde, que ela queria combinar, né? Mas eu achei que ficou top, assim. Ficou mais... Como é que diz? Mais neutro, né? Porque olha só como que é o ambiente. Ele ficou com essa coloração do verniz. O forro, ele é... Pino, né? Forro de pino. A gente também tá com verniz aqui, ó. E aí, essa aqui é compensada na Val, e aqui é na MDF. Por isso que era obrigatório. Inclusive, tu colocou uma outra coisa por baixo, né? Ok. Uma proteçãozinha. Como é o seu nome? Não sei. Comprei pelo chupi também, que era uma proteção de... Não sei, era... Impremeável, né? No caso, pra não entrar água, infiltra água, né? Pra não infiltrar água, e aí se infiltrar água, vai acabar aputrecendo com o tempo, né? Mesmo que é compensado na Val, enfim, água, 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 em determinado momento vai dar ruim. Inclusive, pessoal, todos os produtos, itens que nós construímos aqui, o nosso super motorhomem, tem um link aqui no blog, que a gente tem indicação de todos os produtos, tá? Então, assim, se você que tiver interesse em, sei lá, quer um acessório, quer saber onde a gente comprou, quer saber o preço, quer saber... Pra você que quer colocar, né? Usar em algum meio, seja pra sua motorhomem, seja pra sua casa, tem aqui o link com a recomendação. Pra gente, que teve que correr atrás de tudo, a gente acredita que se tivesse alguém já com todos os itens na descrição, facilitaria bastante. Porque a gente teve que ir lá, correr atrás, saber o tamanho, saber o modelo, saber se vai entregar, saber se não vai. Então, isso tudo são coisas que levam tempo, né? Pra tomar essa decisão. Então, a gente tá deixando na palma da mão de vocês aí pra facilitar a vida, né? Otimizar tempo e fazer aquilo que tem mais prioridade, né? Que é deixar do seu jeito. Bom, mais uma etapa finalizada do nosso Mini Motorhome. E daqui a pouco, muito em breve, nós vamos postar novos vídeos aí, conhecendo novos lugares pelo Brasil e também pela Argentina, que é o nosso primeiro destino. A gente quer ver neve, ter mais essa experiência do inverno. A gente quer passar frio, na verdade, né? Porque aqui a gente que mora no sul do Brasil, já é frio. Estamos aqui de casaco, né? Então, imagina só chegar lá com neve. É, de acordo com o nosso termômetro de temperatura aqui dentro do carro, tá 18 graus. Imagina na neve. Imagina na neve. Então, esperamos aí novos capítulos, inclusive antes de começar a nossa temporada. A gente quer realmente produzir aí vídeos legais pra vocês, assistir em novos lugares, informações pertinentes. Então, fica o convite pra você se inscrever no canal, deixar aquele like bonito e acompanhar a nossa história. Inclusive, tem o link do Instagram aqui na descrição, fica à vontade pra conhecer e acompanhar lá também em tempo real. Quase em tempo real, né? Porque a gente não vai deixar em tempo real, porque sabe como que é, né? Nossa segurança em primeiro lugar. Mas, principalmente, notícias mais quentes, né? O melhor bastidores dos nossos vídeos aqui no YouTube. Fechou? Então, valeu! E aí E aí E aí